Vilhena registrou um novo óbito de morador do município com Covid-19. Além disso, foram identificados 39 novos casos confirmados, 36 novos casos suspeitos e um recuperado. O óbito registrado nesta quarta-feira 5 é de paciente do sexo masculino, com 71 anos de idade, morador do bairro Cristo Rei. Diagnosticado com Covid-19 no dia 20 de julho, a partir desse teste rápido, o paciente precisou ser internado. Já no dia seguinte, na enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19, apresentando piora nos sintomas, foi transferido para a UTI da unidade, no dia 25 de julho. Porém, sem necessidade de respirador. Contudo, no dia seguinte, o paciente teve que ser entubado. Sem revelar melhora no quadro clínico, o paciente não resistiu e veio a óbito ontem, após 11 dias de internação com necessidade de respirador. Há atualmente 15 pacientes internados em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 5 na UTI, todos com necessidade de respirador. O Estado registrou até ontem 42 mil casos confirmados e 918 óbitos. No Brasil, o número de casos confirmados já ultrapassou 2,8 milhões, com 97,4 mil mortes. No mundo, já são 19 milhões de casos confirmados e 710 mil mortes. No Brasil, não sei deno, mas não sei deno, mas não sei. No Brasil, o número de casos confirmados em caso das rendções noches parcerias para a Granadação. Porém, o número de casos confirmados em seu escor Pom hemdos, Pois é, desde que temos uma рав không Tom White House, Obrigado.